Música Setor público, lei atividade e a loron tolerância de ponto Música E a loron ronul resseguida dezembro, governo liuzi, conselho ministro, foa tolerância de ponto Bá agente no trabalhador sira, setor público, direita no indireita, e loron ronul resseguida de fulanê Excepto recursos humanos, os serviços públicos continuam o serviço na FATEM Tui a observação de MN e edifício a administração público sira, lei atividade e serviço no maioria portão Takahoto Entretanto, e o ministério sobre a rede social, não inclusão, mas funcionário balão, tamo serviço Antes ne, deputado Aniceto Guterres ateten tolerância de ponto ne, anessan facultativo, laos feriado Mas bem maioria funcionário público compreende sala, nos ira considerar a loron refere, sei feriado Tui o calendário nacional Timor-Leste e a loron feriado, hamutu xalun resseguida Usi número ne, la sura ho tolerância de ponto sira Tui restudo a empresa Recursos Humanos Mercer Hatudo, Timor-Leste e hamutu xalun índia no Colúmbia Ocupa a posição de Huluk, o aloron feriado, Baracliu e Hamundo Romalu Neves, Marito da Costa, Xiamen